Olá, bem-vindo à jornada Indicadores de Compras da Base Aceleradora Backoffice RM. Uma jornada de compras para ser bem-sucedida é muito importante a alguns indicadores que irão auxiliar o gestor em todo o processo de compra. O principal indicador consiste em uma análise de fornecedores, considerando todos os quesitos, seja custo, qualidade, tempo de entrega, tempo de conclusão do pedido até a entrega das mercadorias, agilidade, prazo de pagamentos, são indicadores que auxiliam a gestão do setor de compras. Pensando em tudo isso, apresentamos um painel gerencial, onde demonstramos alguns desses indicadores, como top 5 de fornecedores baseados no valor total de compras. Ordem de compras em atrasas que ainda não foram atendidas, compra por períodos, entre outros. Todos esses indicadores e outros foram construídos utilizando diversas ferramentas de gestão disponíveis na linha RM e com base nas parametrizações da base aceleradora, especialmente para você.